Vou mostrar minhas flores pra vocês, peraí, meu bebê, meu bebezinho, esse é o meu bebê, é um monte, ele é um lion, na raça lion, minha costelinha de Adão, que eu ganhei, minha jiboia rachadinha, que eu ganhei, essa planta aqui, ela tem cheiro de melancia, minhas plantas, minhas plantas, flor de maio, minha plantação de tomate, que o monte comeu, esse tem tomate, olha aqui gente, que coisa linda, olha, tá com tomate, tomate, que chique, meu pé de limão, tá cheio de flor, olha, o limão, limão, do lado de cá tem mais tomate, olha, mais tomate, ai tá escuro, e aí e aí e aí